E a E-Bruni da NT E-Bruni, o meu chão A dar duzentos por hora eu catucando A dar duzentos por hora eu catucando Toma Karen, toma 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 Ai que vontade que tá Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroca roliço, eu tô velho cabuzeta Tô me acertando Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroca roliço Eu tô velho cabuzeta Vou te atropando sem amor Que hoje evade da canseira Vou te atropando sem amor Que hoje evade da canseira Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei Não vá botar gostosa Não vá botar gostosa Hoje puta buceta E se manda ter cês Vem com você Vem com ver vai Vem com be vai Vem com be vai E a evidade da NT De bota a bota De bota a bota É a prova da Tag Vem que explica